Boitila, Carol, eu não sei como lhe dizer, mas eu tenho notícias muito tristes pra lhe dar. A sua... a sua doce mãe morreu. Quatro anos depois. Por que isso, Lolek? É uma carta do Mundek. Ele disse que aprendeu a imitar a voz do diretor do hospital. Ah, é? E se passando por ele, ele dá ordens ridículas pras enfermeiras. Então decidiu que quer ser padre? Sim, Vossa Excelência. Conhece as dificuldades? Cerca de metade de nossos padres já foram deportados. O cardeal Viginski pode recebê-lo. Doutorado em Teologia com 28 anos. Coadjutor na paróquia de São Floriano. Segundo doutorado aos 34 anos. Cátedra em Teologia Moral em Lublin. Não tenham medo. São essas as palavras que nos dirigiu com tanta coragem um homem chamado Carol Boitila. Conhecido como Papa João Paulo II e que marcou a história da igreja no final do segundo milênio. O que você quer? Eu sou o Bispo Boitila. Tenho permissão para celebrar a missa aqui. Deixe-me ver. Se lembra do que eu ensinei no final de nossa vida? Todos seremos julgados com amor. Não tenha medo.